Pessoal, o canal Brasil Notícias está de volta trazendo mais informações 20 de maio de 2019. Gente, tá vendo aqui do lado, né? Deputado do PT ali. Tudo bem, não se preocupa não. É porque daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês o vídeo em que um deputado petista leva uma sanfonada do Sérgio Moro e não tem coisa melhor do que a gente apreciar esse momento. Isso é um momento muito bom quando a gente vê um petista, né? E esse cara aqui é um camarada que levou uma surra praticamente no dia da própria posse, né? Mas vamos à matéria. Se inscreve, comenta, compartilha daquele like bacana, maroto, ajuda a gente. Vamos lá. Se liga. Deputado petista que apanhou em plena posse desrespeita Moro e toma invertida. É raro encontrar um petista cordato. A regra geral parece ser o desrespeito. A afronta a falta de decoro. É impressionante como conseguiram formar um partido onde todos os seus integrantes têm essas características. É interessante mesmo, gente. Vocês podem ver que dentro do PT dificilmente você encontra um que escapa. Todos são... Bom, é um antro de corrupção, de bandidos, né? Então tá explicado. Ali babai os seus 40 ladrões. E o Ali babai o Lula. E a militância, obviamente, é espelho destes políticos. Vejamos, por exemplo, o deputado Rogério Correia, de Minas Gerais. Na posse dos eleitos em 2018, foi determinado pela justiça eleitoral que não seria permitido nenhuma manifestação política no evento. O deputado petista, tão somente para afrontar os adversários, no meio da cerimônia desfilou-os tentando uma placa com os dizeres Lula-Libre. Pra vocês verem, gente, como o PT é, tudo eles têm o sinônimo de protesto. Isso aqui é protesto. Até diz... Tudo é desculpa para desrespeitar a lei, né? Cadê? Mera provocação, como eles gostam. O deputado Cabo Júnior Amaral, PSL, foi tentar tirar a placa proibida das nonos de Correia e foi agredido. O revídeo foi implacável e certeiro, deixando o petista totalmente atordoado. Bom, aí tem o vídeo dele aqui, mas não é esse vídeo que nos interessa, né? Vamos pular, mas vocês podem assistir depois na descrição do vídeo. Tem o da posse dele, né? O que nos interessa é o do Sérgio Moro. Esta semana, o mesmo Rogério Correia reapareceu... Cadê aqui? Assim, volta aqui isso. O mesmo Rogério... Reapareceu. Ah, tá aqui. Desta vez tentou afrontar e agredir verbalmente o ministro Sérgio Moro. Ih, se... Olha com o que ele foi mexer. Bom, nova surra desta feita verbal. Bom, pelo menos não apanhou, né? Do sal roxo. Bom, aí tem o vídeo. Vamos para o vídeo. Vocês querem ver o vídeo? Eu quero mostrar o vídeo. Vamos ver o que aconteceu com esse camarada, né? Se liga aí, meu irmão. Deixa eu colocar aqui. Aperta aqui. Fala, petista. Chora. Cadê? Nunca me calou. O assessor de vocês também não vai me calar. O que eu estou dizendo em relação às milícias. E uma milícia é a milícia do Queiroz. Nós queremos saber se essa milícia está sendo investigada. A milícia do Queiroz, que tem relação, inclusive, com a família Bolsonaro. Se isso está sendo investigado. É uma questão que eu levantei e perguntei ao Ministério. A mesma coisa eu pergunto em relação a Marielle Franco. Há informações que também cabem ao Ministério da Justiça sobre o crime com Marielle Franco. Então, essas questões são importantes. Muito. Por isso, nós temos convidado o ministro para tratar dos assuntos. E o ministro aqui falou 40 minutos da propaganda do seu ministério. E nós não podemos adentrar na realidade do país? Esse é um assunto da realidade. O Brasil precisa saber. Nós estamos cortando ferro das universidades e não temos resposta. Com o que a gente é na mente, seu burro. Apenas fortalecendo o combate do ponto de vista armado ao crime organizado. Esse é essencial. Mas não basta para que a gente faça, evidentemente, uma modificação nesse sistema brasileiro. São essas perguntas. E ele vem como ministro, não com a condição de Deus ou de juízo. Muito obrigado. Está confundido com o Dias Toffoli, ele. Bom, é só, Renato, então, deputado Rogério Correia, que foi cumprido o acordo da nossa parte, de V. Exª ter o direito a que a palavra. Eu tenho certeza absoluta que V. Exª vai cumprir a palavra do que foi acordado também lá na Comissão de Direitos Humanos. Ministro, Sérgio Moro, V. Exª tem o tempo que desejar necessário. Deputado, na verdade, nós respondemos a qualquer pergunta. Eu acho que eu pediria que fossem mais cordiais. Eu fui juiz há 22 anos. Nós pensamos aí nos casos do Lava Jato, mas já tive vários casos envolvendo o crime organizado. A gente teve casos envolvendo o quadrilho do Fredinho Beramar. Teve gente envolvendo do PCC. Teve até membro do cartel de voarinhos no México. O que a gente tiver essa Lava Jato, pode fazer algumas críticas pontuais. Mudou o padrão de incunidade da grande corrupção. Eu vou com prazer na Comissão de Administração Pública, que eu posso dizer lá que agentes da Petrobras, juntamente com agentes políticos inescorpulosos, dominaram a companhia, enriqueceram listamente, distorceram eleições. Posso falar completamente sobre isso. Não foi um trabalho fácil. Foi um trabalho muito difícil. Tive muita pressão como juiz de primeira instância. Agora, como ministro, estou tentando fazer o meu trabalho com foco em crime organizado, corrupção e crime violento. Os índices têm diminuído. Não estamos soltando rojões porque sabemos que é um desafio muito grande e queremos ver se essa é uma tendência. Estamos aí com medidas sérias e duras em relação, por exemplo, a principais organizações criminosas do país. Então, assim, essas ofensas pequenas não me atingem, deputado. Então, eu peço um pouco mais de cordialidade. Não é isso que vai me abalar. Aê, deixa eu tirar aqui pra gente, pra nossa outra parte do assunto. Deixa eu ver se deu certo. Gente, é o seguinte. Vocês podem prestar atenção aí, que é o seguinte. O Moro foi lá pra falar, né, sobre o projeto anticrime, né, a Lavasco, enfim, o que tá em palco. Aí você vê como é engraçado. Uma coisa que eu vi aí que eu achei interessante. Ninguém mais fala em Marielle. Ninguém toca mais no assunto de... Mas o rapaz aí relembrou o caso de Marielle. Agora, eu tenho certeza que esse camarada deve ter tomado um puxão de orelha depois que saiu dali sobre o caso Marielle, pelo seguinte. Porque antes todo mundo... Cadê Marielle? Cadê Marielle? Marielle, meu Deus, Marielle. Ah, Marielle, meu Deus do céu. Aí, quando descobriram que o cara, o suposto mandante, era do MDB, que tinha ligação com o Cabral, que tinha ligação com o Lula, aí... Todo mundo boca a pio. Vocês prestaram atenção que no momento que surgiu o nome daquele deputado... O que é o nome do deputado, rapaz, agora? Do MDB. A partir daquele momento, vocês prestaram atenção que não tinha... Eles iam naquele negócio. Ah, porque o cara mora em frente à casa do Bolsonaro, porque o cara mora no condomínio do Bolsonaro, porque o outro mora em não sei quantos carteiros e pá, 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 pá. Porque a namorada do filho do Bolsonaro e pá, pá, pá. Aí, quando falaram, o cara, o suspeito de ser o mandante do crime é o cara do MDB e tal, ligação com o Cabral, ligação com o Lula, do dia pra outro... Calou. Ninguém mais queria saber da namorada do filho do Bolsonaro, que era filha do cara. Ninguém mais queria saber porque o cara era vizinho de Bolsonaro, porque o outro morava não sei aonde. ninguém mais quis saber. Ah, porque o outro... Ninguém nunca mais nem tocou no assunto, na questão do outro lá, que a mulher e a filha, ou a sogra, a mulher e a filha lá, parece que a mãe... A mulher e a mãe trabalhavam lá pro Flávio Bolsonaro. Ninguém mais nem tocou nesse assunto, acabou. Aí ele agora relembrou. A boca miserável, não chama atenção pro nosso. Caramba, ô bichinho, né? Aí entrou a milícia do Queiroz. Bom, se o Queiroz tem milícia, que roubou aí, segundo eles, uma movimentação de 1 milhão e 200, eu quero saber, então, o que que é o André Siciliano, com 45 milhões. É o que? É uma milícia mais sofisticada? Né? Porque o valor do Siciliano é 10 vezes maior... 10? Não, gente. É quase 30 vezes maior, 40, quase 40 vezes maior do que o do Flávio Queiroz. Ô, do Flávio Queiroz, não. É, do Flávio e do Queiroz, né? Porque os dois tão juntos nesse negócio aí que um tem que ligar o outro. Uau! A esquerda não pode colocar um separador, tem que ser o Flávio Queiroz. Então vamos colocar, eles querem colocar, vamos colocar os dois juntos aí. Né? E aí eu fico me perguntando, e o André Siciliano? Como é que fica? Por que que ele não pede a milícia do André Siciliano também? Que é no mesmo caso do COAF. Na mesma situação. Eu não entendo, gente. Como é que eu peço de um e não peço do outro que roubou mais? Ah, porque é bom, é aquela velha história. O problema não é o roubo, gente. É quem rouba. Quem rouba e pra onde vai o roubo, né? Esse é o problema. Não foi pra eles. Não tem problema. Mas tá aí, vocês viram que o Sérgio Moro citou a questão das quadrilhas, né? Dos políticos, as eleições. Aí você viu que ele deu uma indireta bem direta pro camarada, né? Como quem diz, ó, você fala em milícia? Mas, ó, quem é que tinha ligação com o Fernandinho Miramar, com o Juarez? Quem é que fez o negócio do quadrilhão da Petrobras? Os políticos que mexeram com as eleições? Quem foi? Né? Todo mundo sabe que foi o PT e a patota. Então, em outras palavras, ele falou, não, a milícia tá aqui, não tá ali, né? E aí, enfim, ficou a situação meio complicada pro deputado. Esse deputado aí é o que levou um safanão. Não sei, não sei se vocês lembram, tá aparecendo ali um negócio ali, ó. Mas deixa pra lá. Bom, é o deputado que levou uma pisa, uma surra, né? Primeiro que ele quebrou a lei. Ó, pra você ver, o cara vem falar de lei quando ele mesmo não respeita. Porque foi combinado, foi feito o acordo que ninguém faria manifestação, né? É, é, partidária, nem política. O cara entrou com a tabletinha lá, Lula livre, pronto. Quer dizer, eu não entendo. Os caras querem cobrar lei quando eles mesmos não respeitam. Mas Sérgio Moro foi lá e disse, ó, tá aparecendo aqui, pá. Gente, é o que eu falo. Os nossos, os ministros que Bolsonaro escolheu, os caras são show de bola. Os caras são show de bola. Paulo Guedes arrasou com a esquerda. Ministro da Educação, Abraão, arrasou com a esquerda. Ministro Sérgio Moro, arrasou com a esquerda. Eles deviam parar de passar vergonha, né? Canal Brasil Notícias trazendo informação até você.